Beleza, beleza pessoal, alô você! Numismática R Santos mais uma vez aqui pra vocês. Mais uma vez, gratidão, agradeço de coração o carinho de todos vocês de estarem aqui assistindo mais este vídeo. Meus amigos, eu vou mandar os alôs e os abraços lá pro final do vídeo, ok? E as considerações finais também, porque se eu falar no começo, aí o pessoal fica sentando o dedo aí, criticando, ah, você fala muito, o vídeo ficou muito longo, tal, moço, mas fazer o que, hein? Simbora! Meus queridos amigos, o vídeo de hoje nós vamos falar dos erros de cunhagem das moedas de 10 centavos, isto da segunda geração, pelo menos o que tem catalogado aqui no meu catálogo. Campeões, eu não vou falar a descrição aqui da peça, porque aí vai se estender o vídeo mais ainda. Vamos falar dos erros que podem conter nesta moeda e também dos seus altos valores que tem de catálogo, ok? Nós vamos falar sobre centavo duplo, vamos falar de Brasil duplo, vamos falar os valores também de globo triplo, esse globo aí, nós vamos estar mostrando os valores no catálogo destes erros de cunhagem, ok? Vocês já viram de cara aí que ela é do ano 2000, e do ano 2000 teve uma tiragem relativamente baixa. Foram fabricadas 26.880.000 unidades cunhadas desta moeda aqui, do ano 2000. Então, encontrar ela com estes defeitos, por exemplo, desta Brasil duplicado, não é uma tarefa muito fácil. Porém, não é difícil assim, de bicho de sete cabeças, porque várias pessoas já encontraram. Então, dá pra você encontrar aí no meio circulante sim. Sempre tem alguém que fala aí nos comentários. Ah, mas eu tenho, vocês falam que vale esse valor, vale esse dinheiro. Meus amigos, o valor de catálogo é um. Pode variar pra mais ou pra menos? Nas negociações real, sim, pode variar. Mas eu lhes afirmo, se você tiver uma peça desta aqui, ou com qualquer outro erro que eu vou falar pra vocês aqui e mostrar no catálogo, vocês podem deixar nos comentários aí. Se não for pedir demais, vocês vão vender rapidinho. Agora nós vamos atentar para o erro desta moeda. Aqui, aparentemente, seria uma moeda normal, sem erro de cunhagem. Porém, quando a gente vira, ela tem uma duplicidade aqui em Brasil. Vou ampliar a imagem pra vocês verem mais de perto. Tá aqui, meus amigos, notem um Brasil duplicado. Muitos chamam de batida dupla, mas seria cunho duplicado nudístico Brasil. Olha aí, dá pra ver 2B, 2R, 2A, 2S, 2I aqui, um pertinho do outro. E 2L, Brasil duplicado. Que peça linda. Peça top, maravilhosa. Muitos podem não dar valor? Ah, isso aí, erro de cunhagem. Tem valor? Tem, moço. Tem valor, sim. É cada vez mais crescente o número de colecionadores para este tipo de erro, ou mais outros erros que nós vamos mostrar já já. Agora nós vamos para o seu valor de catálogo. Bem, quanto é que tá custando mesmo esta moeda de 10 centavos do ano 2000, que teve uma tiragem relativamente baixa, mas que tem este erro que agrega mais valor? Vamos lá? Tá aí, amigos. Primeiramente, vamos para os seus valores normais. O valor desta peça de 10 centavos do ano 2000 tá custando aí, pra MBC, 10 reais, 20 reais soberba, porém, flor de cunho, o catálogo tá dizendo que custa aí 200 reais. Olhando mais acima, nós temos aí os erros de cunhagem desta peça, a de 10 centavos da segunda família. Nós vemos aí, de 1998, centavos duplo, Brasil duplo do ano 2000, 2001 Brasil duplo novamente, o globo triplo do ano de 2005, do ano de 2005 também Brasil duplo, e também de 2009 Brasil duplo. Para esclarecer que muitas pessoas não sabem o que é o globo triplo, nós vemos aqui esta ilustração, esta setazinha. Este traço aqui, que corta o zero por trás, é chamado de globo triplo. E o Brasil duplo, na segunda imagem, conforme vocês estão vendo, está aí conforme a peça que eu estou mostrando. Logo mais ali abaixo, onde tem os Brasil duplo, nós vemos aí os valores destes erros de cunhagem. Conforme vocês estão vendo, todas estas moedas aí, destes respectivos anos, mostra que os seus valores, conforme os seus erros de fabricação, custa MBC 50 reais, Soberba 100 reais, e Flor de Cunho 150 reais. Então, meus amigos, conforme vocês mesmos puderam ver, os valores destas peças, em vários erros de cunhagem. Esta aqui, por exemplo, o erro de Brasil duplo, aqui acima. Lembrando sempre, campeões, que os valores de catálogo, variam para mais, ou para menos, dos valores que são negociados, na realidade do dia a dia. Agora, a pergunta que muitos fazem nos comentários. Aldo, representa mesmo este valor aí, das negociações, na realidade, do dia a dia? O que eu já pude ver, nas redes sociais, nos grupos, as pessoas negociando estas moedas aqui, com o Brasil duplo, no estado de MBC, de 30 reais, até 40 reais, eu já vi, no estado de MBC. Eu não vi Soberba, eu não vi negociações de Flor de Cunho, eu falo no que eu vejo, que é MBC, o que eu já tenho visto. Ok? Mas é bem óbvio, que os valores, podem variar, de acordo com a necessidade, do vendedor, de estar vendendo as peças, a preço, vamos dizer, barato, ou um pouco mais elevado. Então, meus amigos, não esqueçam, procurem aí, você que recebe os seus trocos, aí do comércio, de todo lugar, o troco que você receber, procurem por esta anomalia aqui, ela agrega bastante valor, para colecionadores. Se você tem várias peças aí, de coleção, de réis, de tudo aí, lembrando que nós temos vídeos anteriores, que ensinam, aonde vocês podem, estar vendendo as suas moedas, e como fazer isso. Uma dica bacana, para não ficarem apurando muito, a vista de vocês, procurando estas anomalias, é vocês terem em mãos, uma lupa como esta aqui. Meus amigos, vamos aos abraços, e os alôs. Simbora, meus amigos, mandar um alô, e um abraço especial, para o Gustavo. O Gustavo está no colecionismo, há dois anos, ele é de São Paulo, e é um inscrito aqui, do nosso canal. Valeu meu irmão, forte abraço para você. Alô você, meu amigão José Romão. O José Romão, é um inscrito, bem antigo aqui, do nosso canal. Ele está aí, na quarentena, aí se resguardando. Beleza campeão, parabéns para você, meu amigo José Romão. Abraço para você, de coração. Mandar um alô, e um abraço especial, também para o Adriano Costa, ele é de Cascavel, lá do Ceará. Valeu meu irmão, abração para ti. Alô Cleiton, abraço para ti, meu irmão. O Cleiton, ele é de Lagoa Santa, de Minas Gerais. Abraço meu irmão, muito obrigado, pelo carinho da sua atenção, e de estar assistindo, os nossos vídeos. Um alôzão, um abração especialzão. Também para o Francinei, Neudo Martins, ele é fã do nosso trabalho. Obrigado meu irmão. Ele é de Fortaleza, no Ceará. Valeu irmão, obrigado pelo carinho de sempre. Alô você, meu irmão, Paulo Hermenegildo, conhecido como Painha. Muito obrigado, meu amigo, por acompanhar o nosso trabalho, por acompanhar os nossos vídeos. Valeu, forte abraço para ti. Ele é de Juiz de Fora, de Minas Gerais. Valeu, Paulão, conhecido como Painha. Meus amigos, nos próximos vídeos, eu vou falar o nome de mais pessoas. Ok? Muito obrigado, pelo carinho de todos vocês, de estarem assistindo, tendo a paciência, de assistir os nossos vídeos, até aqui, até no final. Valeu, campeões. Forte abraço, no coração de todos vocês. aquele abraço. Valeu, irmãos. Tchau.